Oi meu povo do YouTube, como vocês estão gente? Bom, tá tendo um vídeo muito legal no YouTube que é reagindo ao que os meus seguidores acham de mim, sabe? E aí eu peguei e fiz um stories postando, falando assim o que vocês acham de mim e eu vou reagir aos comentários de vocês, então sei lá, se você me achar porca eu vou reagir e vou comentar a partir do que você acha que eu sou, tá? Vamos lá, vamos lá que o bicho vai pegar aqui, vou tentar ser rápida, vai. TC Aleph, linda? Ah meu amor, obrigada, mas assim gente, como que eu vou falar de mim que eu sou linda? Não gente, assim, eu acho que por dentro a gente é muito mais valiosa do que por fora, sabe? Então se você me acha linda, eu te acho muito mais linda. Gente, essa coisa de bonita, linda, eu não gosto de ficar falando essas coisas, sabe? Mas assim, eu vou ler. Elaine Joélcio, mimada, minha filha, não sou mimada, sabe por que eu não sou mimada? Porque eu sou uma pessoa extremamente batalhadora por tudo que eu faço e eu vejo que uma pessoa mimada é aquela pessoa que mamãezinha mima e sabe, tipo, a pessoa que não lava uma louça porque a mãe não deixa ou não faz uma comida que a mãe tem medo da pessoa se queimar, alguma coisa do tipo. E eu não sou do tipo de pessoa assim porque eu sempre fiz tudo na minha casa. Não tinha ninguém que ajudasse, assim, né, nessa parte. Então eu sempre lavei banheiro, sempre arrumei toda a casa, organizei. E tinham regras na minha casa. Então meus pais chegavam, tinha que ter uma salada lavada pronta. Às vezes lógico, às vezes não dava. Às vezes, sei lá, não fazia. Mas a gente sempre tinha regras pra poder cumprir. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei em tudo, entendeu? Então, a lavar, a fazer tudo. Quando eu casei, a gente não tinha ninguém que nos ajudasse. Então quem passava as roupas era eu. Quem limpava a casa era eu e o Gui, óbvio, também, né? Mas como eu ficava mais em casa, eu tinha o meu trabalho, mas às vezes dava pra eu ficar, como eu ficava às vezes em casa, então eu fazia mais as coisas. Lavava a louça, então eu sempre fiz tudo. Então eu não considero isso como uma pessoa mimada, entendeu? Mimada, eu acredito que tem um mimo bom, que é tipo aquele mimo, ai, entendeu? Eu vou fazer um... Ai, deixa eu mimar um pouquinho você. E isso é bom, às vezes. Mas eu não sou uma pessoa mimada de tipo... Ai, como ela é mimada, sabe? Ai, como a mãezinha faz tudo por ela. Não, gente. Minha mãe sempre fez tudo por mim, só que eu ajudei muito em relação às atividades de casa, a tudo, sabe? Sempre estagiei, ganhei o meu dinheiro. E com o meu dinheiro eu pagava as minhas contas, então eu gastava, às vezes, sei lá, 200 reais no crédito lá. Então no mês ali eu vou pagar as minhas contas, entendeu? Então sempre eu. E até hoje eu sou assim. Podem perguntar pra minha mãe, gente. Eu sempre sou assim. Eu não gosto que ninguém pague nada, entendeu? Minha mãe pague nada, meu pai pague nada. Sempre eu que pagava tudo. Então as minhas contas, sempre eu que pagava. Os pais, eles me deram um carro. Quando eu completei 18 anos, se eu não me engano, acho que foi 18, 19 anos. E eu peguei esse carro. Sabe o que eu fiz com esse carro, gente? Eu vendi pra quê? Pra comprar meu apartamento. E as pessoas, elas julgam muito, né? Elas falam, ah, é porque tudo é fácil. Não, na vida é nada fácil, gente. E eu vendi meu carro pra poder comprar meu apartamento. E eu andei muitos bons anos de ônibus e de trem. Entendeu? E de metrô pra poder ir pra um estágio, pra poder trabalhar. Até que o ponto que, graças a Deus, eu consegui trabalhar com o que eu mais amava na vida que é o YouTube. Macedo.rakelsato Acho você espontânea, tem cara de rica, mas parece humilde. Gente, eu sou muito espontânea. Eu sou o que eu sou real, assim, sabe? Eu, às vezes, até demais, que eu gostaria de ser de menos de espontânea. Cara de rica. Na verdade, eu não sei como que as pessoas julgam as outras com cara de rica. Gente, eu sou rica aqui, ó, dentro de espírito. Eu sou muito rica com espírito, sabe? E eu sou, eu me considero uma pessoa humilde pelo fato de muitas coisas que eu já passei, entendeu? E eu reconheço muitas coisas na minha vida. Então, eu concordo, assim, com o seu comentário. Mas eu, não sei se eu, cara, não, né? Mas, assim, rica de dentro, eu acho que eu sou rica de dentro, assim. De paz, de espírito, de espírito, de bondade. De querer fazer sempre o bom pras pessoas. E eu sou uma pessoa muito inocente, tá, gente? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, eu sou muito inocente. Então, eu não vejo maldade nas pessoas. Esse é um ponto que eu gostaria de melhorar em mim mesma. De verdade. Naila Mireia. Uma esposa barra mãe que é muito esforçada pra fazer o melhor. Ai, minha linda, obrigada. De verdade. A gente tenta, pelo menos, de verdade. Porque é bem difícil, sabe? A gente tenta ser o máximo, pra não, às vezes, dar vontade de perder o controle. Mas a gente tenta ser o máximo de presente, sabe? De estar ali presente. De fazer o... De estar ali sendo uma boa mãe, uma boa esposa. Às vezes, é mais difícil, mas... O mais legal é que a maioria dos comentários é mãezona. E isso eu fico muito feliz. Que eu possa passar um pouco do que a gente vive aqui pra vocês, sabe? Juliana P. Caixeta. Metida, mas adoro. Gente, metida em que sentido, cara? Queria entender o seu metida. De verdade, Juliana. Como que você acha uma pessoa metida e você segue a pessoa? Eu não consegui entender. Mas, enfim. Tainá Ma... Tainá Ma Rosa. Autêntica. É legal, gente. Eu não sei, assim. Acho que é legal também. Essa é a qualidade autêntica. Ai, gente, o que que... Portemos, gente. Hashtag vida de mãe real aqui. Guigui acordou e eu fui pegá-la. Enfim, vamos lá. Vamos lá. P. Semela. Eu acho que você é econômica. Eu sou, gente. Eu sou bem econômica. Na verdade, tipo, eu... Assim, hoje em dia eu compro muito mais coisa pros meus filhos. Coisa pra minha casa. Minha, tipo assim, a comida. Qualquer coisa do que coisas pra mim, entendeu? Então, quanto tempo que eu não faço algum vídeo de comprinhas com vocês? Quanto tempo faz que eu não mostro alguma coisa que eu comprei assim pra mim? Nossa, eu comprei. A não ser em viagem. Então, assim, eu sou bem econômica em relação a isso, sabe? Amanda N... É... Amanda Moreira. Você é uma mãe muito leve, sem neuras. Por um lado, sim, gente. Só que por outro, eu tenho muita neura. Então, assim, eu sou leve, dependendo do ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu sou com... Assim, por exemplo, eu sou leve, assim, deixar o gig no chão pra ele explorar, pra ele se desenvolver e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito neurótica com rotina e alimentação. Então, eu sou assim, absurdamente. São 4h27, o Gui precisa comer uma fruta. Inclusive, eu vou falar pro Guilherme, dá. Mas daqui a pouco eu dou, relaxa. Então, assim, eu sou assim, sabe? Então, por exemplo, é... Meio dia, ele precisa almoçar. O Henrique, a gente ficou... Até hoje, assim, passa da uma e meia da tarde? Nunca! Imagina, meu filho não vai passar uma da tarde pra almoçar, entendeu? Eu sou neurótica com isso, entendeu? Eu tenho muita neura com rotina e isso. Então, sim, eu deixo de sair à noite, num dia de semana, por conta da rotina dos meus filhos. Sim, eu faço isso. É óbvio, uma vez ou outra é saudável. Mas eu prefiro muito mais manter a rotina. E... Porque, gente, o Gui, dá 6h... 7h da noite, 6h30, 7h da noite, já fica assim. Ai, 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 querendo dormir. Então, não vai deixar o meu passeio tão legal. Porque o Gui vai querer dormir e tal. Ele é capaz de dar um baita de um trabalho ou qualquer coisa do tipo. E vai quebrar a rotina dele. Então, eu prefiro não sair. Eu acho que tudo é fácil na vida, entendeu? Dois anos de idade, por exemplo, o Henrique, já dá super pra sair à noite. Porque tem a rotina, mas ele já... Entendeu? Ele é mais tranquilo. Porque ele já... Ah, filho, quer dormir? A gente já consegue conversar com ele. Então, é mais tranquilo. Então, tudo é fácil na vida, sabe? Ana Underline, Juli Underline, OCZ. Acho que você deve ser muito legal com suas seguidoras quando encontram pessoalmente. Sim, gente, eu aperto e abraço. Eu sou, gente, eu sou muito assim... Ah, tá bom? Como você chama? Eu tô falando de onde? Me conta. Sou super assim, sério. Super mesmo. Gosto de tirar foto, gosto de conversar, fazer stories. E assim, adoro encontrar vocês, de verdade. Bela Morena Estética. Animadona 24 horas por dia. Gente, eu sou muito, muito, muito animadora. Eu sou uma pessoa geminiana. Então, às vezes, eu tô assim. Eu tô tipo... De repente... Mas é muito raro estar assim, entendeu? Só se, sei lá, falta de sono, ou briguei com o Guilherme, ou briguei com alguma coisa. Aí, sim. Mas se não, gente, eu sou tipo... Uau! Vamos pular, vamos brincar. Eu adoro. Adoro, de verdade. Ana Luna, Underline Souza. Barbie. Gente, eu não sou Barbie porque o meu nariz é bem grande. E a Barbie não tem nariz grande. Obrigada, tá bom, meu amor? Obrigada. Bom, adoro essas coisas. Fernanda JPGM. Acho você muito bacana, mas às vezes meio forçada. Parece que ele ia imitar a hora de alguém. Gente, não. Eu sou eu. Só que assim, às vezes, eu acompanho tantas pessoas pelo Instagram. Enfim, assim como vocês são meus seguidores, eu também sou seguidora de várias pessoas. E às vezes a gente vendo isso e convivendo 24 horas por dia com a pessoa ali. Toda vez stories, stories, stories. Às vezes a gente acaba falando alguma coisa ou, tipo, tendo o mesmo trijeito que a mesma pessoa que você segue, que você admira. Então é normal, às vezes, por exemplo, vamos supor que, sei lá, Xuxa fale, sei lá, Oxente. E aí eu tô aqui fazendo, ah, então, gente, Oxente. É normal a gente pegar o costume da outra pessoa, porque a gente acompanha lá 24 horas por dia. Mas, gente, uma coisa que vocês nunca vão ver aqui no YouTube é eu ser forçada tentando imitar alguém. A gente tem inspirações, é óbvio. Esse vídeo, por exemplo, eu tô pegando de inspirações que eu vi de meninas gravando. Por exemplo, a Amanda Ribas, que é super minha amiga. Então, assim, eu vi pessoas gravando esse tipo de vídeo e peguei inspirações. Assim como a internet funciona assim. Então você nunca vai ver uma pessoa... É muito raro, assim. As pessoas... Tem, lógico, tem pessoas que criam as coisas. Mas tem muita gente que imita. Então, por exemplo, até foto. Você vai ver uma foto... Gente, toda menina tem a mesma foto, a mesma posição, entendeu? Por quê? São fotos Tumblr, são fotos que elas digitam no Pinterest pra ver melhor cenário, melhor ângulo, melhor tudo, melhor look. Então é normal, sabe? Você pegar a inspiração. É uma coisa. Agora, você imitar é outra coisa. Você nunca vai ver uma baby duas caras, gente. Nunca. Eu sou assim aqui e eu sou assim na minha casa. Eu sou assim no shopping. Eu sou assim em qualquer lugar no mercado. Pelo contrário. Às vezes você vai viver muito fulambeira de chinelo. Porque eu ando de chinelo aqui, ó. Cadê meu chinelo? Ó, foi levar o Henrique de chinelo na escola, gente. Cadê meu chinelinho aqui, ó? Uma boa chinelinha, entendeu? Tô bagaceira às vezes no shopping, tô bagaceira no mercado. Paciência, entendeu? Mas agora, imitar uma pessoa ou forçada, enfim, eu jamais vou ser, de verdade. Pra mim, eu não sou assim do tipo de pessoa que, puta, meu filho dorme a noite inteira. Chega na madrugada, ele acorda cinco vezes e eu não vou, eu vou mentir pra vocês porque eu quero parecer a família perfeita. Não. Pelo contrário, entendeu? Amanda Matsuda, 2017. Eu acho que você é simpática e conversa com as pessoas que vieram falar com você, tipo, não faz distinção. Sem dúvida, gente. Todo mundo é igual. Com certeza. Aline Rodrigo Teixeira, doidinha no bom sentido, é claro. Beijo. Beijo. Eu sou doidinha, gente. Tô doidinha um pouquinho. Sudaria Orn. Acho que é. Exagerada. Gente, eu até concordo um pouco contigo, viu? Porque às vezes eu sou exagerada no sentido de... Eu concordo, de verdade. Exagerada eu sou no sentido de, tipo assim, vamos supor, vai vir um casal almoçar aqui em casa. Cara, eu sou muito exagerada na comida, de verdade. Eu quero oferecer entrada, três tipos de entrada. Eu quero oferecer o almoço, eu quero oferecer a entrada do almoço, eu quero oferecer o almoço, eu quero oferecer a salada, depois a sobremesa, depois o cafezinho, depois os biscoitinhos. Eu sou assim, entendeu? Eu sou super exagerada. E eu sou exagerada também no tipo assim, por exemplo, vamos supor, o Henrique fez uma coisa muito fofa, eu... Eu sou... Nisso que eu sou exagerada. Só que isso sou eu, entendeu, gente? Não é uma coisa que eu tô... Eu sou, entendeu? Eu sou... Todo mundo olha pra minha cara e fala, meu, que louca que tá gritando porque o filho fez isso. Eu sou assim... Aqui na escola eu sou... Ai, filho! As pessoas ficam assim, ó. Mas é meu jeito, entendeu? Então eu concordo com você. A Fernanda... Ai, Fernanda. Fernande Sabrina. Acho você meio doidinha, engraçada e que não responde tanto não. Gente, é que às vezes não dá, meu povo. Às vezes é loucura, de verdade. Porque é YouTube, é Instagram, é e-mail, eu faço tudo. Eu não tenho nenhuma pessoa pra me ajudar em edição. Não tenho pessoa, ninguém aqui na minha vida. Não tenho, não tenho, entendeu? Eu tenho até uma editora, só que mal consegui gravar vídeo. Mandar pra eles. Então eu não tenho ninguém pra poder me ajudar. A única pessoa que me ajuda é o Guilherme emitindo nota fiscal pra mim, só. De resto, eu faço tudo, absolutamente tudo. Então, ainda mais sou mãe... Então, imagina, gente. Às vezes não dá. Desculpa, meu amor. Isinha, 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 Incrível, uma mãezona. Obrigada, meu amor, e sem frescuras. Eu me acho mãezona porque eu tento ser a mãezona, entendeu? Eu tento fazer o papel de mãe do que eu sempre quis e desejei fazer com os meus filhos. A gente tenta. E sem frescuras, com certeza. É nóis, toca aí, mano. Ah, ó. Lais Lameirelles. Você tem cara de chorona. Acertou, hein? Cheio. Eu sou extremamente chorona. Cara, extremamente... Eu choro por qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer. De verdade. Guilherme matou uma formiga e eu tava com muita dor dessa formiga. Aí, tipo assim, ele matou, sabe assim? Ah, mas a formiga não morreu, ela fica lá sofrendo. Eu começo a chorar porque... Não, ela tá sofrendo. Mata logo ou sobrevive a formiga. Ou não mata essa formiga. Eu sou assim, entendeu? Ai, gente, como vocês são fofas. Só gente maravilhosa falando coisas legais. Isso é legal. Quero ver as coisas aqui. Os defeitos. Mas obrigada, gente. De verdade, viu? Que é o ponto Dias. Acho uma pessoa maravilhosa que transmite coisas boas. Acho você identica com a Thaís D'Amasso. Quem é Thaís D'Amasso? Eu vou pesquisar no Google. Duda Parody. Acho que nunca trouxou um boleto. Minha filha, tu não conhece as minhas contas de casa, não? Coitada de tu. Tem boleto atrasado, sim. Tipo, sabe aquela coisa, tipo, amor, ó. Vamos no mercado dia 13 de fevereiro porque vai vencer umas contas. A gente tem que pagar, entendeu? E aí é melhor a gente ir dia 13 que aí vai cair um din-din na conta e a gente vai no mercado. Não pode ser dia 12. Tem que ser dia 13. É, acontece bastante aqui em casa, viu? Tu não me conhece. Por isso que as pessoas julgam tanto, gente, sem saber. Mas tem boleto atrasado, sim, viu? Mas a gente tá pagando, tá pagando. Estela M. Nardin. Eu acho que você é cheia de amigas. Puta, você errou, cara. Eu amaria de ser cheia de amigas. Mas eu conto as minhas amigas no dedo de verdade. De verdade, infelizmente. Eu conto no dedo. Mas eu amaria de ser cheia de amigas. De verdade mesmo, gente. Claudia, underline, Ana, PS. Acho que você tem um pavio curto. Na verdade, às vezes sim, sabe? Às vezes eu me estouro assim e eu, putz, cara, calma, entendeu? Mas eu tô tentando me controlar. Mas às vezes eu sou meio a pavio curto mesmo. Lucas Chacopo. Você é mal-humorada de manhã? Não, gente. Pior que não. Depende. Se eu durmo bem à noite, eu acordo assim, ó. Na vibes. Agora se eu não durmo, minha filha, sai de perto. Mentira. Mas eu sou um pouco mal-humorada se eu não durmo assim. Tipo, depende da vibe que eu acordo, sabe? Supermãe, supermãe, gente. Vocês são demais, cara. Emília, André, Camille. Você fala dormindo. Beijo. Não, pior que eu não falo dormindo não, gente. Meu marido fala. Não, não. Mamãe... Ah, Bruna... HHH. Mamãe coruja. Sem dúvida. Mamãe corujaça. Samicas. Eu acho você diva e ao mesmo tempo moleca. Linda, inteligente, guerreira. Ai, simpática. Fata, obrigada, meu amor. Sem dúvida. Sem dúvida, moleca. Eu sou muito moleca, gente. Eu... Por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas... Eu amo jogar futebol. Entendeu? Eu amo rosa. Tão, tão, tão. Mas eu amo jogar futebol. É o meu esporte preferido. Eu competia com futebol. Entendeu? Na minha escola, eu competia com futebol. Então, assim, eu sou muito moleca. Muito. Do tipo de ser moleca mesmo. De andar descalça na rua. Sabe? Eu sou muito moleca. Isa Braga, 15. Eu acho que você sonha em ter uma menina e terá. Olha, de verdade, eu tinha mais esse desejo antes. Hoje, eu não sei se... Eu não tenho, assim... Ai, preciso ter uma menina. Eu preciso ter uma menina. Sabe? Eu acho que... Se eu quiser me engravidar um dia, se Deus quiser mandar, mandou. Se não, pode vir um terceiro menino. Entendeu? Mas eu tinha mais o sonho antigamente. Hoje, não tenho mais tanto, não. Ju Underline Liana CS. Né, Juliana? Eu suponho que você fala sem pensar. Acertou, gente. Uma coisa que eu preciso muito... Me corrigir, sabe? Eu falo muito sem pensar, cara. Isso é ruim às vezes, sabia? Encontrar. Eu acho que você tem 1,70. Parece ser bem alto. Tem 1,65. Mas não sou muito alta, não. Paulinha de Souza. Muito acelerada. Porém, um ser especial humilde. Obrigada, meu amor. Você acertou muito na parte. Gente, eu sou extremamente acelerada. Muito acelerada, de verdade. Assim, ó. São 320. 320. Daqui, se eu quiser, eu vou no shopping passear. E depois eu volto. Eu pego um rito pra escola. E depois... Eu sou muito acelerada, de verdade. Nossa. Nem eu me acompanho, não. Dinha... 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 Rancan. Uma princesa. Obrigada. Flavinha Aivo. Feliz, sem dúvida, gente. Eu sou uma pessoa muito feliz. Muito. Puts, muito feliz. Porque... Porque eu... Meu, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pela... Pela minha família, entendeu? A gente passa dificuldades. A gente passa muita coisa, mas... Ai... Minha família. Minha família. Francine Gonçalves. Acho que parece Paty, mas é bagaceira. Toca aí que eu sou das bagaceiras. Não sou patriciana. Toca aí que eu sou das bagaceiras. Sim, gente. Sou bagaceira mesmo. Ó. Kátia Pontanilac. Você é menina moleca. Com certeza. Sou muito menina moleca, gente. Muito. Ai, Jesus. Me acha louquinha, doidinha. É isso mesmo, gente. A melhor e mais realista youtuber. Eu tento muito, muito, muito passar a realidade aqui no YouTube pra vocês. Tanto em relação a tudo, tu sabe? Dos meninos, alimentação, sono, tudo. Porque a vida não é perfeita. E sempre a grama do vizinho é mais verde, sabe? A gente sempre olha a grama do vizinho. Mas as pessoas julgam e falam, não, porque a família é perfeita. Ou seja... Mas não, gente. Sempre tem alguma coisa aqui. E eu sempre tento passar a realidade aqui pra vocês, tá? Vou ver a última agora pra gente encerrar esse vídeo. Meu, eu amei esse vídeo, cara. Que da hora, mano. Andra Kansankão. Acho você muito madura e responsável pela sua idade. A gente tenta pelo menos ser, gente. A gente tenta ser. Às vezes tem uma imaturidadezinha de tipo, Ai, você fez aquilo, entendeu? Mas é normal, a gente erra. A gente acerta. Oi, princesas. Minhas princesas estão aqui, ó. Minhas cachorrinhas malenas do mundo. Mas a gente tenta ser madura. A gente tenta focar nisso. Gente, eu amei esse vídeo, cara. Vocês são demais. Amei, amei de verdade. Sério, muito legal. Amei estar com vocês aqui. Obrigada. Eu fiquei muito feliz pelo que vocês acham de mim. Eu tento fazer uma sorte real, assim, oficial. Pra vocês, tudo em vídeo, sabe? Às vezes é bem difícil por conta de tempo. Por conta de administração de tempo. De rotina. De tudo. A gente tá tentando se organizar, mas a gente vai se organizar firme e forte. E obrigada mesmo, de coração. Vocês são demais. Vocês são incríveis, viu? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham sempre a melhorar, com certeza. Eu acho que tudo na vida a gente tem a melhorar. Tanto na maternidade, quanto na minha pessoa física. Quanto na minha relação com o meu parceiro. A relação com a minha família. Eu sempre tento pensar que eu tenho que melhorar sempre. Entendeu? A gente não é perfeito. Nunca 100%. A gente tenta ser, mas a gente não é perfeito. Então, até assim, melhorar em questão de tudo. Responder um comentário. Gravar mais vídeo. Gravar mais vídeo de rotina, babi na cozinha. Que vocês pedem. E eu preciso me organizar em relação a isso. Eu tô conseguindo me organizar em relação a tudo na minha vida. E a gente vai fazendo passo a passo, tá bom? Eu prometo pra vocês. E é isso, gente. Muita paz, muito amor. Obrigada, viu? Um beijo. Fiquem com Deus. Deixem like. Se inscrevam no canal. Um beijo. Tchau.